Música Nada, absolutamente nada Pessoal, vai mudar Infelizmente, quando um dia nós partimos Para uma guerra civil aqui dentro E fazendo o trabalho que o Regime da Luz fez Matamos 30 mil Começando com o FHC Não deixar pra fora não Matando, se vai morrer alguns de não ser Tudo bem Pela memória do Coréu, Carlos Alberto Presidente, usa o favor de Dilma Rafa Indolatrando o fascista, apoiando a tortura E o povo manipulado quer te pôr no poder Eu sou a guerra civil, não temos sua ditadura E se alguém tem que morrer, então que morra você Cês falam em nome de Deus, mas são diabo E o seu conceito de família anda atrasado Sou Marielle, mestre Moe, eu vim da lama lapidado Pique diamante de serra leoa Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos E a minoria que eu sou não faz parte dos maus Tenho ódio em ver o filho do pedreiro se formar Porque seu pai pagou 10 anos de facul particular E você segue sendo nada, mas fala demais Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais Tenho aversão à homofobia, fascismo e messias Eu sou pequeno e na pedrada eu derrubo os Golias Vocês mataram 30 mil e alguns deles são meus Cês tão profetizando votos igual fariseus Que não acaba com esse vai e vem censar os pensamentos Tão mais sujo que seu próprio pau de ará Querem provar do meu veneno, então segura Arregaçando mente sem dar margem pra sutura Cê pode ter dinheiro, mas se não tiver leitura É só mais um cara rico cagando em nossa cultura Cês jura que a viatura me enquadra Porque eu sou suspeito, tortura É o que fazem comigo dentro dos pecos A essa altura é o diabo no divã Quatro horas da manhã e a polícia injuriando mais um preto Porra, cês são racista, cês são fascista Ou cês tão comendo merda pra votar nessa hiena Pau no cu do hip hop, foda-se a bop Dá o Brasil pro hip hop que nós resolve o problema Os mesmo bucha que votaram no boçal Nunca passaram mal na mão dos verme na favela Falar que preto não procria Respeite as minhas origens, minha mulher e o filho que eu tive com ela Cê não entende de economia, não, não Só racismo e xenofobia Fechadão com ator pornô e talítica Cagu, eu tô aqui num passado bem recente Curtia, pederastia, baracabaca regalia Mano, que que você tá falando? Sua marra é de ditador, tá mais pra mamador Mamando em nossa teta mais de 28 anos A plateia é composta de 100% Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros Essa turma toda reunida Dessa comissão de direitos humanos e minoria Me dá asco de referência à comissão Agora você de cara contrataria um motorista gay Pra levar seus filhos na escola? Tá na cara que não Eu não gostaria de ter vizinho meu, casal homossexual Morando ali com meus filhos pequenos em casa No meu tempo era coisa rara pra encontrar um gay Um gay não tinha outro nome, uma bicha na rua Que era o comum tu falar, né? Era um viadinho O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho Leva um couro, ele muda o comportamento dele E se começa a ter uma amizade gay Tem tudo pra ser um gay no futuro E eu olho pra você e falo o seguinte Vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara Ou a cara do meu colega aqui do lado? Agora gostar de homossexual? A barata, ninguém gosta! P.F.7, primavera fascista, isso não é um teste J.B.S, pagou o churrasco do PSL P.F.7, primavera fascista, isso não é um teste J.B.S, Jair Bolsonaro safado, conhece? Vocês tão mal de professor de histórias Aula que você matou de história As fake news do Face que tu embarcou Te contou K.O. e tu acreditou na história Você acha que eu não sei Os motivos pelo qual você quer votar nesse cara Ele diz tudo o que você quer dizer Mas sua consciência diz, não fala Agora teu malvado favorito Tá representando bem teu preconceito E pra você, amigo, bolsominion Tem 17 balas endereçadas pro teu peito Falou que a facada é culpa do PT Mais uma teoria da conspiração Mas essa bancada da bala libera seis PT Teu corpo agora estaria no caixão Acha que ser gay é coisa que se ensina Falou que Haddad criou até um kit Minha irmã é gay e me ensinou a tratar as mina E de pequeno eu já brinquei de Hello Kitty Nem por isso, filho, é viado Se fosse por convivência, parceiro já tinha virado Tua homofobia não te faz mais macho A heterossexualidade é frágil A sua ignorância contamina Essa doença resulta em carnificina Fascismo é um vírus que se dissemina Informação é a cura e o rap é a vacina Quatro descendentes Mais velho lá Que andava sete arrombos Não fazem nada Eu acho que nem o apropriador sabe mais Se eu chegar lá Se defender de mim Todo cidadão vai ter uma bala de fogo dentro de casa Não vai ter um centímetro Melhor já ir se acostumando agora é guerra porra Esses racistas incubados dão gás pra minha luta A pele preta e o passado cê não enterra corra Tempos difíceis onde um amigo mostra sua conduta E ele disse que você pensa e não diz né Agora é minha vez de falar o que penso Tá preocupado com o futuro do país né Vomita a raiva baseado no bom senso Ódio gera ódio e mais ódio Onde vai chegar? A resistência ainda vive aqui no gueto Que a minha liberdade vem aqui buscar Tô vendo o quanto você é limitado Pro azar desse burguês eu tô tipo o besouro Esquiva na ginga Corpo fechado E esse protesto propagado em couro O rap é arma cará Se depender de mim o bozo não viverá Muita revolta virá Eu nem preciso olhar pra frente pra poder enxergar Não diga que não avisei Esse falso messias não é salvação Não diga que não avisei Quando o cenário for de revolução Eu fico puto porque pra mim cê parece cego Essa colônia fede mais que decomposição Luta de classe manipula essas pressa lego O 984 te apresenta o grande irmão E a gente segue na desordem Retrocesso é fato A história grita muito tempo cê não quer ouvir Cês seguem apoiando esse capitão do mato Pela cultura é vida ou morte me chame zumbi Eu não empregaria com meu salário Sem problema tem muita mulher que é competente Já vai eu sou pra você que eu sou a mulher Não, vai me acordar Por quatro homens aqui que eu tenho fracaneada de uma mulher Não, você é uma idiota Bicho, você é uma ignorante Você é uma ignorante Você tá querendo Eu sou a mulher que não souber Eu sei que você me merece Me vejo entre multidões no fundo do poço Faço parte da maioria Mas só me resta o osso Não põe nas nossas costas se você só dá desgosto Anota no seu bloco, nós somos seu melhor gozo Educação abandonada Quer que a saúde pública seja privatizada Vem de argumento falho Mulher mal remunerada Homofóbico racista Isso sim é fraquejada Presente de grego Lobo na pele do cordeiro Vão ver quem gritar primeiro Cê não bota a cara pra bater Em todo sentido é dos que pede arrego Tempos de guerra Eles Mussolini Nós Marighella Resistência Nós somos Teiriza de Benguela Fabricam armas Produzem guerra Fala que preto Nós se prolifera Desordem pera Tamanha ignorância Se olha no espelho Não enxerga semelhança Alimenta maldade Estatística aponta Promete falsa segurança Quero ver se eu tô de peça Resolvo fazer cobrança Promete falsa segurança Quero ver se eu tô de peça Resolvo fazer cobrança A maioria é uma coisa A minoria é outra A minoria tem que se calar Sem encurvar a maioria Acabou Eles é que tem que nos respeitar É o contrário É o contrário Meus mano morrendo em vocês Não vou fazer nada até quando hein Vou ignorar nós até quando hein Ver o sangue de quem tá jorrando Não surpreende nem um pouco Nenhum de vocês tá ligando Até o baile e as bruxas tão soltas Pro rap cês são uma vergonha Cês amam racista pra ficar na sombra Pro rap cês são uma vergonha Cês cagam na porra da história E cê percebe que o inferno impera Quando a dívida histórica fica maior que a dívida interna A minha assusta de ver não é só se foder Enquanto vocês judeus beijando o pé de Hitler Minha solução é a causa feita tudo errada A corda no pescoço Se cê achar engraçado do fundo do poço Cês vão me ouvir alto Faltam só dois meses pra sessenta e quatro Não vai andar comigo Se apertou confirma A renda mensal e a pele pra vocês é o que confina Volta em fascista e é fã de rima As armas que nos protegem são pagas com dinheiro da sua branca fina Sua branca fina Sarrando na gloca e cê fala Demais então vou cuspir na sua cara Que no fim de semana seus filhos tão na senzala Em um aviso Na ditadura não existe FP do Trimbala Primeira vez que eu vejo o alvo e te encontro a flecha Fecha a porta e ora pra no chão não ser seu filho Se Jesus voltasse cês matava ele de novo E chamava de comunista por pensar demais do poço Seu nome é uma piada pareada, trauma Mas não reflete seu medo na vida dos outros Se a nossa vida depende dele mandar ou não Entre a escravidão e a morte eu escolho ser morto BF7 Primavera fascista isso não é o teste JBS Pagou o churrasco do PSL BF7 Primavera fascista isso não é o teste JBS Jair Bolsonaro safado conhece 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 Obrigado.